O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos dar início então a nossa Escola Bíblica Dominical, deste domingo 11 de setembro de 2022. Seja bem-vindo e queremos acolher a todas as pessoas que estão conosco. Há 21 anos, nesse exato horário, eu estava no Mississipi defendendo a minha tese do curso de doutorado em ministério na área de pregação. Quando eu saí da sala, eu vi na televisão as torres gêmeas ardendo em chamas e eu pensei que era um filme de ficção e não me importei. Fui para casa, nós já estávamos com todas as nossas coisas embaladas para voltar para o Brasil no dia 12. E vocês sabem o drama que foi. Há 21 anos, o mundo estava atordoado diante do maior ataque terrorista da história nos Estados Unidos. Deus restaurou aquela nação no sentido de levantar o ânimo e o Deus a quem servimos é este Deus, que diante das tragédias da vida, nos põe de pé de novo, nos dá a benção de caminhar. Aqui estamos hoje, 21 anos depois, preservando Deus a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família e nós queremos adorar este Deus, servi-lo, amá-lo e meditar na sua santa palavra. O salmo que nós vamos considerar com vocês hoje é o salmo 41. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste salmo. O pastor Arival está expondo o livro de Êxodo e nós estamos aqui expondo o livro de salmos. E hoje vamos considerar este belíssimo poema escrito pelo rei Davi. Salmo 41, está escrito o seguinte, Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Bom, eu gostaria de tratar deste salmo sobre o tema, as grandes experiências da vida. Vocês bem sabem, e vocês podem notar aí, que este salmo está encerrando o primeiro livro de salmos. Os salmos são 150 poemas, escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, com ênfases diferentes. Você tem no salmo cinco livros, este primeiro livro, que é o salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. E, esse terceiro salmo escrito por Davi, que encerra o primeiro livro, ele encerra de uma maneira muito curiosa. Porque ele diz, bem-aventurado, e dos 41 salmos do primeiro livro, apenas três salmos começam desta maneira. É o salmo 1, é o salmo 32 e o 41. No salmo 1, Davi diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, ou dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra, bem-aventurado, traduzido, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi vertido como Macarius. Macarius é a mesma palavra que Jesus usou, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. E essa palavra Macarius, significa feliz, muito feliz. Superlativamente feliz. E aqui Davi está nos ensinando que o homem que evita o caminho do mal, o homem que não participa dos conselhos, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz, muito feliz. Segundo lugar, no Salmo 32, ele diz que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Aquele que é perdoado, é muito feliz, porque o pecado produz condenação, produz culpa, produz derrota, fracasso, opróbrio. E quando você é perdoado, saber que Deus não coloca na sua conta a sua dívida, mas ao contrário, quita a sua dívida. A ponto de você ser justificado, perdoado, você é feliz, você dorme em paz, você põe a cabeça no travesseiro, e sabe que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma grande felicidade. Mas agora, neste Salmo, pela terceira vez, Davi vai falar que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que acorde ao necessitado. O generoso é feliz. É por isso que o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem essa experiência, quem tem essa prática, sabe disso. Que você é muito feliz quando você estende a mão para socorrer alguém. Você é muito feliz quando você ajuda alguém. Quando você acorde, socorre o necessitado. Bom, este Salmo não apenas encerra o primeiro livro dos Salmos, mas este Salmo é também um Salmo messiânico. Você tem Salmos de louvor, você tem Salmos de penitência, você tem Salmos imprecatórios, você tem Salmos de lamento e você tem Salmos messiânicos. Quando é que um Salmo pode ser chamado de messiânico? Quando o autor, ao escrever, não escreve apenas algo que tem a ver com ele, mas como um profeta, ele escreve apontando para uma realidade de Cristo. E se você notar comigo, no verso 9 desse texto, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, Davi está falando de uma realidade que ele vivenciou. E teve amigos aliados, como Aitofel, por exemplo, que num dado momento se volta contra ele, para o trair, para puxar o seu tapete. Porém, ao escrever essas palavras, Davi não estava pensando precisamente nele, ele era um profeta. Ele estava apontando para alguém maior do que ele. Para aquele que seria chamado o filho de Davi. O Messias. E esse versículo 9, ele é, ele nos remete ao texto que Jesus se refere a Judas Iscariotes. Que comia do seu pão e voltou contra ele o seu calcanhar. Que o traiu. Então, por isso, esse Salmo também é um Salmo messiânico. Ele está apontando para uma realidade que Cristo vai evocar, tanto nos, em todos os evangelhos sinóticos. Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22 e João 13, 18. Todos esses evangelhos, ou todos esses evangelistas, citam este versículo, Salmo 41, 9, com referência à traição de Judas a Jesus Cristo. Bom, então, agora dito isso à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do Salmo. Esse Salmo está dividido em três pontos essenciais. Primeiro, primeiro, ele trata do crente generoso e do pobre necessitado. Dos versos 1 a 3. Segundo, ele trata do crente enfermo e os inimigos impiedosos. Versos 4 a 9. Terceiro, ele trata do crente suplicante e o Senhor misericordioso. Dos versos 10 a 13. Então, esse é o esboço que nós vamos expor agora, desenvolver agora com vocês. Crente generoso, pobre necessitado. Crente enfermo e inimigos impiedosos, crente suplicante e Senhor misericordioso. Então, vamos ao primeiro ponto. O crente generoso e o pobre necessitado. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos lá. A primeira coisa que eu destaco é que a generosidade é fonte de sublime felicidade. Olha o versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Enfacizo, repito, que a palavra bem-aventurada aí, na tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a palavra que aparece lá é macarius. A mesma palavra que Jesus usou para a bem-aventurança. feliz, muito feliz. A pergunta é, quem é o necessitado? O que é uma pessoa necessitada? A ideia aqui é de uma pessoa desamparada. Uma pessoa que está passando dificuldade. em outras palavras, é aquele que é pobre, de bens materiais, fraco em força, menosprezado em reputação, desanimado em espírito. Não é apenas uma pessoa que está precisando de comer, ou uma pessoa que está precisando de vestir na hora da chegada do inverno. Mas é também o necessitado nas outras áreas da vida. alguém que pode estar com muito dinheiro, mas está em uma grande aflição. Essa semana atendi uma pessoa de um outro estado, que me ligou, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, mas vivendo um drama de atentar suicídio algumas vezes. A vida perdeu o sabor. A vida se desfigurou diante dos seus olhos. Ele não consegue encontrar mais razão para viver. É uma pessoa necessitada. Que precisa de ajuda, precisa de socorro. Precisa de uma mão estendida. Precisa de uma palavra, de ânimo. E talvez você olhe o mapa de São Paulo, tem muitas pessoas carentes fisicamente, necessitado de comida. E esta igreja tem sido uma agência nas mãos de Deus para atender tantas famílias necessitadas de pão, de comida. Uma cesta básica. Mas há outras pessoas que moram em palacetes, em condomínios de luxo, em apartamentos amplos, que vestem as roupas de grife mais caras, que andam pelas ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo em carros de luxo, que têm reserva econômica para viver de uma forma de fausto e luxo por anos, mas que estão carentes, necessitadas, estão desesperadas, precisando de uma palavra, serem acudidas. Este é o contexto aqui, meus amados irmãos. Agora, o texto está dizendo que quando você acode essa pessoa, socorre essa pessoa, na hora que ela mais precisa, na hora do desespero, na hora que ela está afundando, como que só o nariz de fora, tentando respirar, você que socorre, é muito feliz, você que estende a mão, é muito feliz. O texto está mostrando para nós que feliz não é um egoísta, não é um narcisista, não é o que olha só para ele, pensa nele, desde que ele sobreviva, desde que ele esteja indo bem, desde que ele é com saúde, com dinheiro, com família tranquila, com seus negócios prosperando, que os outros se danem, como diz a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno, e o restante vá para o inferno. Eu estou pensando em mim, no meu bem, na minha felicidade. Não, esse texto ensina para nós o altruísmo, o altruísmo, de você olhar para o outro, de você olhar pela janela, e saber que tem gente à sua volta, precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de ser notado e assistido. Essa é a ideia do texto. Se você faz isso, isso é fonte de uma sublime felicidade. Notem o que Sporgeon disse sobre esse versículo. Como são tolos os que temem perder a riqueza, dando-a, e não temem perder em si, mantendo-a. Aquele que guarda ouro, pode ser um bom carceireiro, mas aquele que dispõe para socorrer o necessitado, é um bom mordomo. O que a Bíblia diz? A alma generosa, prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo, é pura perda, vaza pelos dedos. Quando você socorre o pobre, você está emprestando a Deus, que não fica com dívida com ninguém. Então, aqui a primeira palavra para você. Você tem essa experiência? Não estou falando lá uma vez ou outra na vida, não. Você tem a experiência de ajudar alguém, de uma maneira programática, constante. quanto do seu orçamento mensal, você reserva para ajudar alguém? Frequentemente. Rapaz, eu não sei nem quem que eu posso ajudar. Sabe sim. Sabe sim. Tem gente na sua família? Tem gente que trabalha na sua casa? Tem gente que você conhece? Então, eu gostaria aqui de fazer um desafio a você. Você não é o que você escuta, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Ensinar isso aqui, e você ir para casa, e contar tudo do mesmo jeito, não resolveu muita coisa. Hoje, quem sabe, você aqui faça um teste, uma experiência. E vou lhe dizer uma coisa, ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu vou começar a ajudar uma pessoa. Eu vou começar a ser generoso. Eu vou começar a dar parte daquilo que eu recebo. Veja o resultado. Você vai ficar espantado. Porque Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus vai fazer você prosperar. Em todas as áreas. E você vai perceber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, mas vamos agora a uma outra verdade nesse texto. A generosidade não é apenas fonte de felicidade, a generosidade é fonte de ricas recompensas. E o texto vai elencar para nós cinco recompensas. Primeira, olha aí no versículo primeiro ainda. O Senhor o livra no dia do mal. O que o texto está dizendo? Você é crente? Louvado seja Deus ou você é crente? Você está aqui? Você ama Deus? Você é um servo, uma serva de Deus? Mas Deus não blindou a sua vida. Você não está numa estufa. Você não está numa redoma de vidro. Você e eu enfrentamos também o dia mal. Não está escrito lá em Efésios 6? Acerca do dia mal. Depois de você vencer tudo, você permanecer firme, porque chega o dia mal. O que é o dia mal? Se você pensa numa luta, numa batalha espiritual, o dia mal é o dia em que parece que todas as forças adversárias visíveis e invisíveis, humanas e espirituais conspiram contra você. É aquele dia que parece que os céus estão de bronze. Você já acorda com o nó na garganta. E o texto está dizendo que quando você é generoso, não são os astros que estão movendo em seu favor, não. Não é coincidência, não. Não é apenas uma coisa casual, não. O Senhor o livra no dia do mal. Há uma espécie de promessa particular e específica para o generoso. Você se lembra lá de Cornélio, quando a Bíblia diz que as esmolas que Cornélio fazia eram conhecidas diante de Deus. Não lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse? Que se você der um copo de água para alguém em nome de Cristo, você não fica sem receber galardão. Quando você socorre o necessitado, você não apenas abençoa a pessoa que recebe a sua ajuda, mas isso é contado diante de Deus. Não é que salvação é questão de mérito, não tem mérito em salvação, a salvação é de graça, mas Deus está olhando para você e dizer fulano de tal é misericordioso, ele acorde o necessitado, ele é generoso, quando ele estiver passando por um dia mal, eu vou socorrê-lo. É promessa de Deus. Segundo, versículo 2, o Senhor o protege, agora veja bem que é diferente do livramento do dia mal, o Senhor o protege agora de uma maneira genérica, dia mal não é todo dia que acontece que é dia mal não, tem dia que você celebra, não é verdade? A vida é assim, tem dia de festa, tem dia de celebração, tem dia de comemoração, tem dia de nascimento, tem dia de casamento, mas tem dia de tempestade, agora na dinâmica da vida, na dinâmica da vida, na rotina da vida, você tem proteção divina, isso é fruto e bênção da generosidade, terceiro, olha aí, versículo 2 ainda, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, o que Deus está dizendo? Que Deus vai lhe dar longevidade e lhe dar felicidade, para mim esse versículo é uma espécie de resumo das promessas do quinto mandamento, qual a promessa do quinto mandamento quando você honra pai e mãe? Vida longa vida feliz, porque tem gente que tem vida longa mas é um rosário de sofrimento, então não é só preservar a vida, é preservar a vida com qualidade, é preservar a vida com felicidade, e isso é promessa de Deus a pessoa generosa, 4º versículo 3 o Senhor o assiste no leito da enfermidade, eu digo aqui que é o conforto na hora da doença, porque uma coisa está doente, outra coisa está doente com serenidade, nas minhas visitas pastorais, maiormente aos enfermos que estão internados, às vezes alguns num estado grave, outros num estado crônico, outros num estado terminal, eu já vi de tudo, eu já vi pessoas desesperadas, com medo de morrer, e já vi pessoas que parecia que o céu estava vindo buscá-las, e o texto está dizendo que quando você acode o necessitado, você é generoso, é o próprio Deus quem vai assistir você no leito da enfermidade, eu fico imaginando a pessoa que foi avarenta, com usura, que viu o pobre, e o despediu de mãos vazias, que viu o necessitado, e negou-lhe uma ajuda, que viu a família passar privações, e guardou, e guardou, como querendo enterrar no coração os tesouros que a juntou na vida, se despedindo da vida, sem poder levar um centavo, desesperado, sem qualquer consolo, de um ósculo, de amizade ou de amor que pudesse balsamizar a sua alma na hora do sofrimento, mas a pessoa que é generosa, todas estas memórias, certamente, Deus traz a lembrança dela, e ela está em paz, mesmo enferma, mas é uma quinta promessa, está aí no versículo 3, parte B, na doença, tu lhe afofas a cama, e eu confesso a vocês que ao longo da minha vida, de 60 e lá vai fumaça de anos, eu entendi esse versículo de outra maneira, quando eu fui examinar esse texto com mais vagar, e estudá-lo para fazer o comentário, eu descobri uma coisa muito melhor do que eu acreditava até então, eu pensava que afofar a cama era mais do que um colchão d'água, não teve gente doente na família que precisou comprar um colchão d'água? Afofar a cama, a expressão aí é curar, levantar da cama, afofar a cama significa que o leito não vai ser o leito da enfermidade, mas vai ser o leito do descanso, de Deus de Deus lhe dar saúde e em vez de você estar preso ao leito doente, você está descansando com saúde na sua cama, porque eu não sei se você já percebeu isso, cama é uma benção, quando você está cansado, não é verdade? Agora, quando você tem que ficar na cama doente, um dia, dois dias, uma semana, a cama vira um tormento, afofar a cama traz a ideia de que a cama não vai ser um lugar onde você está preso nela, mas vai ser um lugar de refrigério e de descanso, porque Deus agora curou você e deu saúde e você vai para lá para descansar e não para sofrer, essa é uma promessa de Deus, alguém que é generoso, bom, essa é a primeira parte, essa é a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, é por isso que eu disse para vocês que são as experiências da vida, porque esse salmo parece que ele não tem muita harmonia, no sentido de que ele narra pedaços da vida que não estão necessariamente conectados, porque a transição para o verso 4, não está combinando, parece que não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, só que pintando quadros diferentes da vida, qual o próximo quadro? O próximo quadro é de um crente doente, diante de inimigos impiedosos, então veja comigo o primeiro ponto que é uma confissão honesta, no verso 4, disse eu, compadece-te de mim Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti, então vamos entender isso aqui, agora Davi é um pecador, que pecou contra Deus, e o que ele está sentindo agora? Ele está sofrendo, e veja bem, pecado e sofrimento, são irmãos gêmeos, não tem como pecar e não sofrer, o pecado sempre traz sofrimento, aliás o pecado nos faz sofrer mais que a doença, porque a doença pode vir e você está em paz, mas o pecado ao vir não deixa você em paz, o pior sofrimento não é aquele que surra o seu corpo, o pior sofrimento é aquele que açoita a sua consciência, é aquele que põe sobre você o peso da culpa, então não há pecado em dolor, o que faz você ficar cansado não é o trabalho, é o pecado, porque o cansaço do trabalho, uma noite de sono reparador, renova o seu vigor, mas o pecado estiola você seca seus ossos arranca lágrimas dos seus olhos e atormenta a sua vida e aqui Davi está dizendo isso compadece de mim sara minha alma está doente minha alma está enferma porque eu pequei peguei contra quem contra ti o que é isso aqui é uma confissão a confissão arrancada do mais profundo da alma doente enfraquecida debilitada por causa do pecado veja você que ele está com o corpo doente está com a alma doente isso é o efeito pecado pecado adoece o corpo pecado adoece a alma mas agora veja você que ele está enfrentando depois de fazer uma confissão honesta enfrentando uma maledicência impiedosa olha os versos 5 e 6 você pode ler comigo versos 5 e 6 vamos juntos os meus inimigos falam mal de mim quando morrerá ele perecerá o nome se algum deles me vem visitar diz coisas vãs amontoando no coração malícias ensaindo é disso que fala vamos entender algumas coisas aqui você acha que crente tem inimigo crente não deve fazer inimigo mas crente tem inimigo agora tem inimigo e inimigo tem inimigo que diz pra você eu sou seu inimigo você sabe com quem você está lutando mas tem inimigo que se desfaça de amigo tem inimigo que tem o desplante a cara de pau de quando você está doente ele ir lá visitar você e ele está falando coisas vãs pra você amenidades mas lá no coração ele está dizendo morre miserável morre miserável morre miserável você já pensou em um negócio desse? eu espero que você não tenha gente desse jeito Davi enfrentou esse gente há pessoas que estão torcendo pela sua morte e a pergunta deles é esta quando morrerá ele perecerá o nome porque eles não querem só que Davi morre eles querem que todo o nome que Davi grandeou pelas suas conquistas pelas suas batalhas pela sua notoriedade como um rei e um conquistador tudo isso vá pra sepultura com ele e esses inimigos são maledicentes olha aí falam mal de mim oi gente a maledicência é pior que a espada você sabe que o pior inimigo do mundo cheio de veneno é o inimigo que se esconde atrás da toca dos dentes é a língua maledicente Tiago disse que essa língua é pior que um fogo que incendeia uma floresta e é pior do que um veneno que mata letalmente mata e aqui Davi está enfrentando esse problema aí de inimigos maledicentes de uma maledicência impiedosa que espalha boataria e que pior se disfarça de amigo e vai lá visitar você lá na sua casa lá no hospital você está recebendo soro pingando nas veias e o cara está lá dando risadinha igual de hiena torcendo para você morrer mas agora Davi ainda vai além e compara esses inimigos que tem um ódio animalesco olha o versículo 7 de mim você pode ler a parte B comigo de mim a parte A de mim rosam a uma todos os que me odeiam e a ideia de rosnar aí é a ideia de uma alcateia de lobos ou a ideia de cães raivosos é aquele inimigo que arreganha os dentes e quando um lobo rosna quando um cachorro rosna ele não está abanando o rabo saudando você que bom que você chegou ele está o que armando o bote para atacar você o que Davi está dizendo que esses inimigos são tão violentos quanto um alcateia de lobos são tão violentos como cães raivosos que estão rosnando para atacar você é o que Davi sentia aliás a história de Davi talvez uma das coisas boas alguém me pergunta assim pastor como é que você lê a bíblia porque tem gente que a história de leitura da bíblia eu li a bíblia tantas vezes se você me perguntar quantas vezes eu li a bíblia eu não sei responder para você não sei porque eu não tenho o hábito não estou dizendo que é errado não eu admiro quem faz isso aplaudo quem faz isso começam a leitura de Gênesis vai Apocalipse começa em Gênesis Apocalipse Gênesis Apocalipse Gênesis Apocalipse li tantas vezes maravilha a minha experiência é outra eu gosto de morar num livro da bíblia sabe o que é morar num livro da bíblia você lê uma duas dez vinte vezes o mesmo livro ou lê o texto um cinco dez vezes o mesmo texto ou você pega uma biografia como de Davi por exemplo e lê toda ela numa sentada só porque as vezes a gente lê fragmentadamente e não junta as coisas não faz conexões não é verdade? então quando você lê a biografia de Davi Davi foi um cara que só teve pais enquanto cuidava de ovelhas lá em Belém no dia que o Samuel foi na casa do pai dele e entornou o azeite na cabeça dele a partir dali ele passou a não ter pais dentro de casa a partir da casa dele os irmãos dele já começaram a não gostar dele esse cara aqui esse caçulinha vem aqui só para atrapalhar a gente porque ele estava cuidando lá das ovelhas aí vem passou na fila furou a fila ele tomou o nosso lugar a partir dali a vida da Davi foi uma vida de guerra a vida inteira o cara não teve pais isso aqui não é retórica não isso aqui é realidade mas vamos ver que esse ódio animalesco passa por um desejo perverso olha o 7b e o 8 comigo engendram males contra mim dizendo peste maligna deu nele e caiu de cama já não há de levantar-se meus irmãos vejam vocês no verso 7b engendram males contra mim o que que é engendrar males o que que é a ideia de engendrar maquinar urdir tramar parar e fazer uma reunião de inimigos que são cães que rosnam para dizer o que que nós podemos fazer para prejudicar para destruir para matar para botar esse cara numa enrascada é só você começar a dar uma lida por exemplo na saga das fugas de Davi do seu sogro o rei Saúl fazia reuniões e mais reuniões com o seu exército como nós vamos matar Davi ele escapou dessa vamos pensar em outra estratégia vamos armar uma nova armadilha vamos criar uma nova situação para pegá-lo para matá-lo para destruí-lo você já imaginou o que é que um cara viver a vida assim ele está vivendo esse drama e agora veja você no verso 8 Davi ficou doente e aí eles estão apostando numa doença gravíssima estão querendo que a doença seja mais grave do que de fato é dizendo assim peste maligna deu nele peste maligna via de regra era uma expressão de lepra ou seja uma doença incurável ele está doente a doença dele é grave a doença dele é incurável e eles estão apostando nisso já não há de levantar ou seja dessa vez ele não escapa dessa doença ele não se cura ele vai morrer mesmo e eles estão festejando aplaudindo vai morrer vai morrer agora descer não sai é o desejo perverso em outras palavras eles estão entoando antecipadamente cantilenas fúnebres você conhece gente assim que já aposta na derrota do outro só que Deus é tão maravilhoso que Deus costuma virar a mesa viu Deus costuma mudar o placar do jogo eu me lembro dentro da saga política paulistana em idos tempos idos de um candidato que resolveu sentar-se na cadeira nas vésperas da eleição achando que a vitória dele já estava assegurada e no dia da eleição quando abriram as urnas quem ganhou foi o outro é possível que alguém acredite que o outro vai ser derrotado e ele vai vencer e é possível que Deus mude o jogo Deus altere a situação e Deus curou Davi Deus levantou Davi e Davi se arou e os seus inimigos ficaram completamente derrotados ao destilar em veneno contra Davi mas aí vem o último ponto desse ponto aqui a traição ingrata do verso 9 você pode ler o verso 9 comigo? vamos lá? até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar o texto não diz a quem Davi estava se referindo podia ser seu filho Absalão podia ser o próprio sogro dele o Saul a quem ele ia lá tocar harpa na sala do rei e Davi pode ter tido muitos defeitos mas esse ele não teve ele nunca se insurgiu contra o sogro para matá-lo tendo a oportunidade de fazê-lo pode ser a Itofel seu conselheiro que se alinhou se alinhou a Absalão na conspiração depois cometeu o suicídio o certo é que Davi está dizendo que num dado momento da vida a gente pode também experimentar essa sabor amargo de um companheiro de jornada no meio do caminho virar as costas para a gente porém Davi estava aqui profeticamente apontando para um fato maior do próprio filho de Davi o Messias Jesus de Nazaré nosso glorioso Redentor que chama doze homens para serem apóstolos e dentro desses doze homens um deles exerceu um cargo de confiança tesoureiro do grupo Judas Iscariotes e num dado momento Judas Iscariotes dominado pela ganância pela avareza pelo amor ao dinheiro resolveu livremente vender Jesus por trinta moedas de prata e trair o seu senhor e na verdade Judas vai se tornar o líder da escolta militar composta de soldados romanos e soldados do Sinédrio fortemente armados para na noite fatídica que Jesus viveu no jardim do Getsemane capitanear a corja e entrar no jardim e depositar na face sacrossanta de Jesus o beijo traidor e o beijo traidor de Judas feriu o coração do nosso senhor tanto quanto os cravos que lhe rasgaram as mãos e aqui Davi está retratando esta cena que aconteceu mil anos depois de Davi escrever este salmo bom vamos então agora ao último ponto deste salmo primeiro ele falou do generoso depois ele falou do enfermo agora nós vamos falar do crente que ora o crente suplicante versos 10 a 13 vamos olhar aí em vez de Davi sucumbir Davi ora a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é o pedido de restauração do verso 10 você pode ler comigo 10 vamos juntos tu porém senhor compadece-te de mim levanta-me para que eu lhes pague segundo merece o que que você vai fazer quando você constata que alguém está perseguindo você ou que alguém traiu você qual é a reação natural do ser humano pagar na mesma moeda dá o troco dente por dente olho por olho pé por pé queimadura por queimadura essa é a reação humana não foi essa a reação de Davi o que Davi fez ele não se vingou mas ele entregou a causa para quem para Deus e ele ora a Deus e a primeira coisa que ele vai fazer é dizer tu porém senhor compadece-te de mim ele não está pedindo direito ele está pedindo compaixão ele está dizendo senhor eu sou uma pessoa maravilhosa eu tenho direitos garantidos e eu decreto que tu me levantes dessa cama da enfermidade que tu derroça o meu inimigo não foi isso que ele fez ele chega para Deus humildemente e pede o que compaixão misericórdia segunda coisa ele pede cura e levanta-me porque os inimigos vão dizer deu peste maligna nele vai morrer desce e não sai não tem médico que reverta reverta esse diagnóstico dele não tem remédio que o cure o que eu quero dizer para você é que o nosso Deus não aceita os diagnósticos fechados pelos homens quem tem a última palavra é o nosso Deus para ele não tem cura não tem doença incurável para ele não tem causa perdida para ele não tem problema insolúvel para ele não tem diagnóstico final dado pelos homens a última palavra é dele e se ele quiser ele cura se ele quiser ele levanta do leito se ele quiser ele restaura se ele quiser ele faz milagres ainda hoje bendito seja Deus agora vamos entender o verso 10 a parte B porque pode parecer para nós a princípio que Davi está com o coração cheio de rancor e ódio desejando vingança o que está escrito aí e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem Davi tinha uma consciência irmãos que é muito importante entender a consciência da dinastia davídica porque foi feita uma promessa para ele qual foi a promessa que foi feita para ele que um descendente dele se assentaria no trono e o seu trono seria um trono eterno Davi tinha plena consciência de que o Messias procederia dele e se a dinastia davídica fosse interrompida destruída essa promessa do Messias não se cumpriria e aí você vai ver os perigos para frente e as lutas que aconteceram para frente porque Salomão reina no seu lugar Salomão morre Roboão reina no seu lugar está indo dentro da linha mas Roboão foi insensato e o que aconteceu o reino se dividiu dez tribos seguiram a liderança sismática de Jeroboão primeiro mas Deus preservou a tribo de Judá de onde procedia Davi e Deus mesmo cuidou na história para que essa linhagem não fosse corrompida essa linhagem não se perdesse até que na plenitude dos tempos na casa do pão Belém onde nasceu Davi mil anos depois nasceu Jesus de Nazaré e a promessa se cumpriu Davi está aqui não querendo vingança pessoal o que Davi está aqui pedindo é que a dinastia não fosse interrompida para que os inimigos não frustrassem o propósito soberano de Deus e Deus é fiel para cumprir a sua promessa e os inimigos foram derrotados e a dinastia Davide que prosseguiu segunda coisa tributo de gratidão no versículo 11 com isso conheço com isso conheço que tu te agradas de mim em não triunfar contra mim o meu inimigo Davi tinha plena consciência de duas coisas primeiro que Deus perdoou o seu pecado segundo que Deus o curou da sua enfermidade terceiro que Deus cumpriu o seu plano de através dele suscitar o Messias o nosso Salvador e ele está aqui dando graças a Deus por isso com isto conheço que tu te agradas de mim e eu quero dizer para você que também o Senhor Deus se agrada de você porque você está em Cristo você está em Cristo Deus se agrada de você Deus fez você assentar com Cristo nas regiões celestes acima de todo o principado de potestade então quando Deus olha para você ele vê a justiça de Cristo em você e ele se agrada de você apesar de você e eu sermos quem nós somos pecadores bendito seja Deus por isso terceiro penúltimo lugar anelo por comunhão versículo 12 leio 12 comigo quanto a mim vamos juntos quanto a mim tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre oh amados irmãos Deus perdoa Deus restaura Deus cura Deus dá vitória Deus preserva o coração íntegro e Deus dá a nós o maior de todos os privilégios desfrutar da sua presença a maior benção na vida de um ser humano é andar na presença de Deus bens saúde prestígio são coisas boas magníficas preciosíssimas mas a maior benção é a comunhão com Deus é a presença de Deus foi por isso que quando Deus disse para Moisés lá em Cados Barreia olha vocês vocês vão ter a minha promessa eu vou dar para vocês a terra prometida eu vou levar vocês lá vou escalar um anjo para acompanhar vocês até lá vocês vão conquistar a terra a promessa está de pé mas eu não vou com vocês e Moisés disse para o Senhor Deus se tu não fores conosco não nos faça subir porque a maior necessidade nossa não é da terra prometida um anjo é tão importante mas a maior necessidade nossa não é de um anjo a maior necessidade nossa é da tua presença é a presença de Deus irmão se Deus está presente temos tudo ele é o nosso prazer ele é o nosso deleite ele é a nossa herança ele é a nossa alegria ele é a nossa paz ele é a nossa justiça ele é a razão da nossa vida finalmente este versículo final versículo 13 ele é uma doxologia e eu chamo sua atenção para esse ponto nós temos disse a vocês cinco livros no livro de salmos o primeiro livro um ao quarenta e um segundo livro quarenta e dois ao setenta e dois terceiro livro setenta e três ao oitenta e nove quarto livro noventa a cento e seis quinto livro cento e sete a cento e cinquenta se você olhar carinhosamente verá que todos esses livros encerram com uma doxologia não é apenas o encerramento do salmo em específico mas do conjunto de salmos daquele livro então o que você vai ler no versículo treze não é apenas o encerramento do salmo quarenta e um é o encerramento de todos os quarenta e um salmos do livro um como é que ele termina vamos ler juntos bendito seja o senhor Deus de Israel de eternidade para eternidade amém e amém eles estão encerrando o salmo e eles estão encerrando o livro que compõe o salmo um ao quarenta e um a mesma coisa já que nós temos um segundinho mais eu termino aqui vamos ler como é que encerra os outros olha aí setenta e dois dezenove rapidinho vocês estão ágeis aí setenta e dois dezenove olha como é que encerra o segundo livro bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se eixa toda a terra amém e amém olha como é que encerra o terceiro livro oitenta e nove cinquenta e dois bendito seja o senhor para sempre amém e amém olha como é que encerra o quarto livro cento e seis quarenta e oito bendito seja o senhor deus de israel de eternidade a eternidade e todo o povo diga amém aleluia vamos ver como é que encerra o último livro cento e cinquenta versículo seis cento e cinquenta versículo seis vamos ler todos juntos agora todo ser que respira louve ao senhor aleluia louvado seja deus que a nossa vida seja uma doxologia ao senhor deus abençoe amados até daqui a pouquinho no culto das onze fiquem com deus tchau